Prindei my fuck day, geração de reis das quais eu enterro mano Prindei my fuck day, pelo que eu sei mudar o critério Prindei my fuck day, pelo que eu sei mudar o critério mano Prindei my fuck day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrava e traça, arruaça Um buque encaixa com a voz, se encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, cariça E se os policia passa, não marcha, desembaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa Pode tentar vedrumpar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, fugir a Fiatnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Pode as esquivas nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Nada prótese, pato fio, bando em VCD Dequilo e sem sobrevivência, o inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Sou uma prova de ilusão, preceito, louca-se e honra Na vista eu vejo a raspa da baba Ventes da garota que oferece sua raba Conhada, bombada e na balada Diz a dança eu vejo o princípio e se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores Não como tu queres A vista não é uma dúvida A chapa nem se preocupa A loucura, a sinoria, a nica, a TV A dança do PDB, SDP Que não vai fazer morrer do povo Pô, se foda errar que o peito de Deus avança com o maca E fica a dor Da massa acabando com a zorra Se não bota a festa, toda a vida é única É cínica Sólida é música Porra Da massa acabando com a farra Que eu levo na marra Na giga de polista Na blanca de caixada Da massa e fumaça É uma raça é uma... E